Tá atrasado o áudio? Tá atrasado. 4 usuários diferentes do cupom ARTS. Utilize o cupom no SESCOLONET e preencha o formulário. Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo. Ué. Nossa, mas tá muito atrasado o áudio, velho. Porra, tá dando isso direto. Ué. Meu amigo do céu. Cara, tá dando esse problema do áudio. Já vou mandar os bichos aqui. Tá. Beleza. Beleza. Aqui fica um 5x2. O Leo tá capa. Kaini morreu. Não esperou o amigo. O Leo tá bem capa. Não pode dar mole, não. VSM morreu. Tá indo um de cada vez. Aí que mora o perigo. 2x1. O Leo tá capa. Mas deu a informação ali na varanda. O cara tá abalado. Agora com o TRK. Caralho, moleque. O Leo jogou, hein. Então toma. Então toma na smoke pra ficar ligeiro. Aff, velho. Desnecessária essa bala, hein. Aí. Passou no sovaco do cara. Meu Deus. Beleza. 4x2 controlado. Sabe que tem bombe. Eu vou pedir pra aumentar um pouquinho o som do feed B, tá? Meu pescoço. É. Ó. Morreu. Graças a Deus. O GSP, ele é um perigo, velho. Ele é um perigo porque ele acaba. Ele acaba com o nosso sonho. É difícil tu ficar com muito medo de jogar contra, velho. Tem vários exemplos. Tem vários exemplos. Tá bom. Tá bom. 3x4. Os caras tão sem colete. Relaxa, velho. Saiu na porta. É o Leo. É o Leo. Relaxa. Que isso, papai? Não. Tá capa. Tá capa. Você fumou a HE. No. No. Toba. A HE foi no Toba. Não. Como que não pegou um varadinho, né? Agora é o seguinte, velho. Sem querer ser herói, o Leo já resolveu a parada. Dá a mãozinha pro amigo e vamos junto, né? Dá a mãozinha. Maca no perde clutch. Perde mesmo, não. Cara, é difícil esse cara perder clutch, viu? Ele com 14 de life ainda é perigosíssimo. E eu digo que a vantagem é dele aí, ó. O cara é bom. Ei. Bora. Fizemos um semi. Quem tinha mais dinheiro comprou. O resto fez um semi. Interessante. Beleza, VSM. Ajuda, ajuda. Ajuda o papai. Fala dele. Fala dele, né? Vocês falaram um pouquinho, né? Eu vi. Eu vi. Eu não me recordo, Niggs. Mas vocês falaram um pouquinho, né? Vocês falaram um pouquinho dele, né? Então toma. Vamos ver o que vai rolar. Vamos dominar fundo agora. Leo Drunk tá na B de Aug. Avançou escuro baixo. Kain já pegou um. Conseguiu voltar com a Smoke. E o cameraman não pegou kill nenhuma, né? Esse não é o joga naquela, né? Tu já começa... Morion! O joga naquela não perde uma kill, velho. Esse é o primo dele, né? Que às vezes vem pro... O foda é que tinha que ficar o TRK no lugar do Henrique. O Henrique tinha que ter ido pra base, né? Mas não deu. Não. Sai fora, TRK. Valoriza. Não! Isso que não pode, ó. E pior que o TRK tem flash pro Henrique pegar o pixel, tá ligado? É, o TRK podia flechar só pro Henrique cravar, velho. Aí ia ficar gostosinho. Ó, bad. Bad nada. E olha a nossa economia, velho. Perdemos uma arma. Vai deixar barato. Que isso? Tá chovendo sub. O que que é isso? Marotou, papai. Marotou. Cadê o Leodranque? Cameraman, porra! Ah, não tá, porra. O cara não... Tinha um cara marotado, pegando quatro de costas. Ele não pegou um manquinho, cara. Beleza. Cara, se esse cara é o cameraman, se ele é o Shogun... O K&N cresceu no jogo, né? Ele começou... Ué. Tô tomando. Leque. Leque, o Leo tá jogando demais, velho. O Leo tá jogando demais, velho. O Leo tá jogando demais, velho. Assina, Leo! Não tem assinatura. Agora passa pulando primeiro, que é o... É, meu amigo, isso é forte. Eu conheço. Will! Aí também não foi nem o cara que foi essas coisas, né? A gente que não... Nossa, vai ficar difícil... Calma, ó. O K&N é nosso trunfo nessa história toda. O K&N vai fazer uma bag... Ué. Vai, K&N. Vai, K&N. Relaxa, velho. Eu marotei. Não morre. Um x1, tudo na mão do Leo. C4 é dele. Ele imagina que o cara foi pra direita e ainda troca... E de AK não troca, velho. De AK não troca! Beleza, Leo! Fica tranquilo, ó. O Leo tava capa, velho. Se ele tivesse lá, ele tinha matado. Ó, mas o Leo avisou que avançou, velho. Não decidi me varanda. Aí o K&N vai fazer um luck top agora, velho. E esse luck do K&N vai ser agude. Porque a gente vai plantar... A gente vai plantar... Monsterzando, obrigado pelos 10 subs, velho. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, velho. Muito obrigado mesmo, velho. Que Deus te dê em dobro aí, irmão. E agora, ó, o K&N. Ó, o K&N. Não vai guardar não, Marreco. Tome! E é o AW agora, K&N. Pega a Wzinha pra tu. Sei que tu gosta. Ó, pulou, vai morrer no A. KNG. Aí eu vou falar, velho. Claramente, né? Claramente. 12x9. Beleza, Leo. Muito bom, Leo. Leo drank. Leo drank, mais de novo. The Machine. Eu tô narrando em inglês, viu, galera? Pra galera que veio aí agora. E agora é o seguinte. Já tem que alguém correr pro fundo pra tirar essas armas, ó. Vai tirar essas armas, velho. Tem que dar bad nos caras. É 13x9 aqui, papai. Tem que respeitar. Acordou, TR. Beleza. Entregamos a arma, mas tem alguém do lado. Já dropa. Não! Beleza. Calma, 2x3 ganhável. Porque a B é nossa, tá ligado? Tá bem ganhada. Ué! Viu todos! O Henrique! Mas avisou. Ó, escutou. Escutou. C4 tá a base. Os caras viram. Mata! Nossa! Beleza, Leo. Beleza, Leo. Pegou a W. O Henrique falou, velho. Ó, avisou. Tá aqui. Ok. Será que tem Game Sense, garotinho? Será que tá voando? Tá aqui, ó. Fez assim com a mira. Que isso, pai. Aí, velho. Muitos dirão que tem... É. Tá biscoitado. Mas não tá, não. O nome disso é noção, velho. O nome disso é o seguinte, velho. Tem 30 mil aqui no chat. Bando de jogador sem noção, se falta em algum lugar, tem que sobrar pro outro, entendeu? Então, o que falta em vocês de noção no CS, sobra pra um jogador desse na hora do clutch. E agora, ó. Ó, vazou. Não! Meu foguete sem ré. Né? Meu arco... Meu arco e flecha. Né? Meu... Meu... Meu cavalo premiado. Meu balubê de ruê. 2x3, tem jogo. 2x3, tem jogo. E foi. Que isso? Vai dar! Mata na varanda! Cadê o amigo? Deu não. Vai não, Caim. Perde arma não, Caim. Fica vivo, fica vivo, TRK. Só precisa ficar vivo. O que é que eu falei? Vocês têm que me respeitar. Vocês têm que me respeitar. O que é que eu falei pra vocês? Calma. Falei nada não. Tá vendo que eles mudaram o pace? Então, VP, ó. Parou a mira. O CT vai ter que dar cara, velho. Ó lá. Ó esse cara do Dan Strafe, ó. E o Henrique pegando ele. 3. Vamos, Maka. Aí o TRK de Eagle faz o movimento. Tinha que fazer os AK, né, velho? Mas tá bom. Flash meio. Na hora que tira a mira, velho. Posso falar? Guardar não é feio esse round não, viu? Guardar não é feio esse round não, velho. É sim, é sim. Os caras estão tudo capa. Temos que ir. Temos que ir. Temos que ir. Ixi, a smoke foi errada. Puta merda, meu irmão. E agora a W, que era uma vantagem, tá um problema, né? Ter que abrir isso tudo de a W. Tá com gap, a smoke. Pelo amor de Deus. Que good. Que good. Que good. E o best... Que good da base. Tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. Um a zero. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Vou passar um AD. Vou passar um AD. Vou na cozinha pegar um cafezinho quente. Fazer um pipizinho, né? E volto. Lucas matou. Estamos dominando. Virou escurinho ali. Vai tomar. Tá nele, DRK. Ajuda, Lucas. Deixa eu trocar a X1, não. Nossa, esse cara deu um preju, hein? Eu tava fazendo... Vendo o round e... Tava vendo o round e arrumando o som, velho. Fiz na... Tá atrasado aí. Tá atrasado aí. Beleza, o malucas não morreu também, velho. Se ele pegar um frag nessa passagem, já tá bom. Alinhou! Ai, deixou capa. Nossa, esse pezinho é gordo, hein? É isso. Então vai. Então vai. Come smoke. Toma essa guerra no pé aí, Lambert. No toba. No toba. Então toma. Ah, velho. Começamos bem, velho. Começamos bem. Não pode perder a arma pra esse cara não, velho. Ó, o Leo tá desconfiado. O Leo jogou demais, velho. Não furou isso aí. Procure nas redes sociais. Vá atrás da sua camisa, velho. A minha já está sendo feita sob encomenda, velho. Beleza, até aqui. Beleza, hein? Sprayzinho encaixado, velho. E aí fica tranquilo que o europeu, ele não tem, né? Ele não tem... Ué, que XXG5? Pode parar com isso aí, velho. É aquele XLzinho na experiência. Às vezes vai um XXL, né? Tem aquele a mais, né? Quando quer ficar fogadinho, né? Não tem o caguete da marotada, né? O europeu, né? O Lucas tá jogando demais. É, amigo. Vambora. Nunca deixe a faculdade, o emprego, atrapalhar a sua live. Nunca deixe. Então, né? Prioridades. Primeira live. Depois do trabalho. 6x1 aqui, sem mistério. Tranquilo. Ué. Beleza. Tranquilo. 6x1 aqui. Hum, cavou. Ele vem no estilo meio... Né? Quem já viu o Instagram dele sabe como é que é, velho. Aí ele bota... Ó, ó. Deu bom. Cara, ó. Tá lindo. Desse jeito tá lindo. A gente tem smoke. Smocou a rampa, smokou o... Ó. Smocou a rampa, smokou o escuro. É tudo nosso. Então não precisa ter pressa. Agora vai. Passa pulando. Passa pulando. Beleza. 7x4. Aí sempre tá rolando um trap no fundo. Ai, que bom. Beleza, beleza. Matou o teu. Tava difícil, velho. Tava difícil. Fala da W aí, ó. Fala da W aí. Agora começa a ficar ruim esse retake, né? Mas ó, ó, ó. Fala da W aí, ó. Fala da W aí. Se tiver de M4, tinha saído antes, morri de lado. Fala da W aí, ó. Aí se tiver de M4, agora ia ser melhor, né? Se tiver de M4, ia ser melhor. O chat dizendo isso, né? Mas eu... Hum, agachou o caindo. O cara não vai ver ele no pezinho. Então toma. Fala da W. Ó, cameraman. Fala da W dele. Fala da W dele, papai. Fala dele. A gente tem uma casa já, um local pré-definido. Vai ter algumas coisinhas. Então a gente vai ter uma gincana. Onde... Onde os dois times vão se enfrentar. Disputando um prêmio de R$2.500. O time que ganhar vai levar R$2.500 pra casa no cash em live. O time que ganhar. Ah, BT, mas tu vai participar? Eu vou ser o apresentador. Porém, teremos metas. A cada 100 subs, eu vou pescar um peixe com uma prenda. E essas prendas, eu não vou dar spoiler. Mas são coisas pesadas. Por exemplo, tem raspar o cabelo. Tem raspar o cabelo. Tem mais algumas outras coisas. Então, a gente vai estar fazendo a gincana. Um time contra o outro. Várias provinhas legais que eu espero que sejam divertidas. Resenha dos amigos, aquela coisa. Divertido. Truquinhas já derrubou. Truquinhas já derrubou dois. Dez a quatro. Agora é não entregar, velho. Agora é não entregar, tá ligado? Dificulta pros caras, velho. É o que eu tô falando. É aquele esquema da batatinha frita agora, ó. Não é hora de pegar três batatas e comer de uma vez. É assim, ó. Exatamente o que a gente fez. Doze segundos, ó. A gente com todos os recursos. Pode plantar, velho. Se quiser plantar, pode... Ué. Relaxa. Temos smoke pra dar o retake. Temos granada. Vai dar bom. Beleza. 2x1. O Leodrank escutou. Sério mesmo. Sério mesmo, velho. Eu quero ser um burro de carga, mas eu não quero bater de frente com o Leodrank na esquina do CS, velho. Ele derruba e derruba. Junta e vamos dar. Lucas foi na frente. Quer outra? Beleza, Lucas. Se lascou. Beleza. Vai morrer o outro que sabe. Tá gostosinho. Agora é com calma. TRK, você taca C4. Beleza. Consciente. Não vara o Lucas, não. Beleza. Então toma de volta. Quer? Toma. TRK. TRK. Se você quer, tome, quer, quer, tome, tome, tome. Oi, toma. Olha o TRK. Beleza, ali. Ah, infiltrou. Infiltrou a. Com calminha, olhou tudo. Ei, ei, ei. Entra aí, entra aí, entra aí. Calma, calma, calma. Entra aí. Volta, 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 volta. Olha o TRK. Comprometido, ó. Ó. Tá vendo? Aí o Lucas. Entra aí bem, entra aí bem. Vai não, Lucas. Vai não que é emboscada, garotinho. Não vai não que é emboscada. Ah, é nossa. Lucas, se comprometa, meu amigo. Deu uma recuadinha aí pra não dar bigode. Aqui a gente já tá bem setado na aula. Já tamo com o after plant quase feito. É só plantar. Ó. Já morreu no meio. Morreu. Aqui é 14x6, viu? Aqui é 14x6. Tá? E se eu sigo, dou unfollow? Pô, faça isso não, garotinho. Eu sei que tu gosta dos meus stories. Ela, velho. Galera. Essa case hiding é good quando é full blue, né? Toma. Então toma. Hoje tem sorteio? Tem. Hoje tem 350... 350 reais no Pix. Para os subs. Aqui é 15. Aqui é 15. Hoje tem 350 de no Pix. No subs. Toda segunda, né? Quem quiser... Tá muito capa, velho. Tá muito capa. Beleza, Karine. Beleza, Karine. Teu gosto do gordo? A gente fez semana passada. Foi legal pra caramba, velho. Acabou, acabou, acabou. Entregou. Agora para a mira, guys. Vamos fechar isso daí. Vamos fe... Isso. Vamos fechar isso aí. Dá nele, Karine. Dá nele. É o mapa dos caras, velho. Não deu nem pro cheiro. Não deu nem pro cheiro, velho. Pode comemorar, velho. Pode comemorar, velho. Eu falei, o que faltava era confiança, velho. Tenho muito medo de zicar. No zica, não. Tá ganho, velho. Né? Tamo voando alto. Tamo voando alto, hein? Então toma. Ué. Beleza, beleza. 4x1. Sabe onde ele tá. C4 vai chegar por último. Já morreu. Já morreu. GGWP00Nation neles, né?